Chê-si, chê-si, deixa o meu ato No ano atrás, não concorda, não E vem sombra, me dote E papel deste verdade Amém. 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 Mis seguintes, eu não conheço. o 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